Ó a neve, uhuuu, ó, vai Moisés, a neve, bem legal, joga no cara, Gustavo, joga, joga no Tino Canor, aí, vamos jogar neve, é jogar neve mesmo, neve é de jogar, é de jogar, neve é pra jogar no outro, bora, acha cara, Gustavo, neve também aí, pra você jogar no Moisés, vai, aí, acha aí, ali, não, vamos achar os carros, olha no carro lá, ó, vai lá, aí, vai lá pegar neve no carro, vai, 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 olha aqui, que legal, tá essa grama, ó, toda branquinha de neve, o Carguiçal vai no carro pegar, Cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Tá lá na frente, lá na frente, o Moisés já tá lá na frente